Eu tenho um projeto novo que eu estou desenvolvendo durante a quarentena. É um projeto que está quase diário, não está completamente diário porque eu tenho muitas tarefas para fazer em casa, então às vezes eu estou sem tempo, eu estou sem inspiração para escrever o roteiro. Mas é um projeto essencialmente baseado em meditação, meditação e também hipnose, auto-hipnose na verdade. Tenho usado essas técnicas cada vez mais no consultório e tenho obtido excelentes resultados com elas, então eu resolvi dividir com as pessoas essas técnicas que eu tenho usado que são muito poderosas, num podcast chamado Meditando, que está no anchor.fm.meditando. Anchor se escreve A-N-C-H-O-R e está aí embaixo para você ver. E o link também está na descrição desse vídeo. O áudio que você está ouvindo aqui, ele simultaneamente está sendo também veiculado no podcast Meditando. O podcast, ele explora a palavra meditar em todos os sentidos da palavra. Ela tem aquele sentido transcendental de você se concentrar nas suas sensações corporais, de você transcender as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas crenças limitantes e você ficar num espaço de silêncio interior. Tem esse sentido, que é aquele sentido oriental. Tem um sentido mais ocidentalizado de pensar sobre algum assunto, eu vou meditar sobre tal coisa. Então, frequentemente, você vê, por exemplo, um livro chamado Meditações, como o livro de Santo Agostinho, o famoso livro de Santo Agostinho, que nada mais são do que reflexões. Então, meditar também tem esse sentido, mas um dos pais da civilização ocidental é Santo Agostinho, e ele usa a palavra nesse sentido, no sentido de refletir. Então, tem, eu leio textos, eu conto histórias, que é uma outra maneira de meditar também, é contar histórias, porque as histórias, elas têm o poder de penetrar pelas frestas dos nossos filtros mentais, as nossas crenças, para que a gente preste atenção numa história, para que a gente se envolva numa história, especialmente se a gente tem alguma identificação com o protagonista, ou os protagonistas da história, a gente baixa a guarda. E quando a gente baixa a guarda, junto com a guarda, estão também as defesas que muitas vezes estão mantendo estados de sofrimento mental. Então, quando você relaxa e baixa a guarda, através de histórias, por exemplo, você também está meditando, você está deixando entrar em você uma sabedoria que às vezes é ancestral, porque aquela história, ela é contada às vezes, as histórias que eu escolho, elas são contadas às vezes em formatos diferentes, em muitas culturas diferentes. São histórias de ensinamento, através da qual a humanidade transmitia conhecimento e sabedoria para as gerações futuras, durante milênios antes da invenção da escrita. E uma vez que foi inventada a escrita, houverão padronizações dessas histórias, diversas padronizações das histórias. Muitas delas estão reunidas em livros como As Mil e Uma Noites, do ponto de vista do Oriente Próximo, do ponto de vista ocidental, nas histórias de Hans Christian Andersen, dos irmãos Grimm, que são nada mais do que aqueles camaradas que coligem contos populares, que são orais, e transformam esses contos em coisas escritas, numa obra escrita que se preserva ao longo do tempo, mantendo a sua forma. Quando a tradição oral avança sem qualquer padronização, como é o caso, por exemplo, em algumas sociedades africanas que não têm escrita, você vê uma tradição oral mais dinâmica no sentido de que ela vai se transformando ao longo do tempo. Ela vai se tornando mais... Como acontece com a linguagem, como acontece com o famoso fenômeno do telefone sem fio, as histórias vão sofrendo essas modificações. As histórias que eu costumo contar, elas foram usadas em alguns momentos importantes de transmissão de sabedoria e conhecimento, muitas vezes, de uma civilização para outra. Por exemplo, da civilização egípcia para a civilização helenística, através das conquistas de Alexandre Magno. E a partir daí, para o Império Romano, que é provavelmente a realização póstuma mais incrível desse personagem, meu xará, Alexandre Magno, na história. Então, e o Império Romano gerou praticamente o Ocidente. Na hora que ele assume a religião cristã, e a religião cristã sai modelando o Ocidente, resgatando, inclusive, filósofos gregos, e não sozinha, com a ajuda dos árabes e do Islã. Então, a nossa cultura não é só judaico-cristã. Ela é judaico-islâmico-cristã, e por causa das cruzadas e daquele período de hostilidade entre as grandes religiões abrahâmicas, especialmente o Islã e o cristianismo, e também por causa de certas diferenças de visão, certas incompatibilidades na crença formal dessas grandes religiões abrahâmicas, houve diferenciações nas maneiras com que essas religiões viam acontecimentos considerados sagrados, como o nascimento e a crucificação e morte de Jesus Cristo, por exemplo. Mas nós não vamos explorar aspectos religiosos no Meditando, como eu também não vou ficar fazendo isso aqui no meu canal e nem nesse vídeo. O objetivo não é procurar o que divide, mas procurar o que já foi chamado de filosofia perene. Eu vi o Aldous Huxley se referir a esse termo e eu tinha achado que ele era o primeiro que tinha delimitado esse... que tinha cunhado esse termo, na verdade, mas eu aprendi depois que ele vem de muito antes, talvez até da Idade Média. Porque grandes visionários de todas as religiões abrahâmicas que são aquela tradição que eu me interesso mais, eu tive algum contato muito pouco com o Budismo, com o Taoísmo, leituras muito superficiais. As leituras que realmente me envolveram de maneira mais integral, elas são relacionadas ao cristianismo e ao islamismo, menos ao judaísmo, embora o cristianismo esteja infundido de judaísmo também, dentre outras coisas, dentre outras crenças que inclusive sobreviveram ao Egito. O próprio judaísmo sofreu influência egípcia. Existe uma teoria de que o monoteísmo judaico ele é descendente do monoteísmo do Akhenaton, aquele faraó egípcio que baixou o decreto proibindo o politeísmo e deu uma confusão e o filho dele, que é o Tutankhamun, realinhou o Egito com a prática mais, digamos, democrática, como era conhecido na época, como era visto na época o politeísmo. Porque o politeísmo nada mais era do que cada cidade ter, tipo, para se entender com os parâmetros de hoje, o seu santo padroeiro. E Akhenaton, o que ele fez com a promoção do disco solar, foi uniformizar o credo. Mas aí eu já estou viajando na maionese, porque eu faço isso. O que acontece? Eu ia, na verdade, contar uma história para vocês que vai direto para o podcast Meditando. Inclusive, você pode estar vendo a minha imagem aqui no meu canal do YouTube, que é o youtube.com.br Alexandre Pici, tudo junto. Ou alexandre.pici, tanto faz. Ou então, você está ouvindo e não me vendo no anchor.fm.meditando. Tudo isso são formas de meditar que eu estou explorando conectadas com culturas muito antigas. Então, tem um componente que é científico, que é do uso científico da meditação, na terapia e na melhoria da saúde mental, do bem-estar. Mas também tem um componente aí que é cultural, sim. Não tenho como me excluir disso, porque a minha cultura aponta nessa direção e a minha prática também aponta nessa direção. Não a minha prática clínica, mas a minha prática pessoal. Como esse podcast e esse canal, esse vídeo especificamente, é um oferecimento dessas técnicas que eu sei que tem uma relação com práticas ancestrais, e a ponte são as histórias, a ponte não são as técnicas. Que eu uso técnicas que um psicólogo qualquer do século XXI, mesmo os ateus, se eles se conectam com alguma terapia cognitiva de terceira onda, eles vão fazer isso que eu estou fazendo aqui. Então, não tem tanta diferença assim entre uma técnica que eu uso no consultório. O que amarra o que eu faço é eu puxar a crença do paciente num sentido mais profundo e conectá-la com a imaginação desse paciente. Eu faço isso aqui coletivamente e posso fazer individualmente com você numa sessão online, já que ultimamente as sessões psicológicas devido à quarentena são todas online. Eu tinha um ou dois pacientes em outros estados e agora todos os meus pacientes eu estou atendendo pela internet. Alguns com vídeo e áudio e outros com mensagens de texto e mensagens de áudio e tudo mais. Os que não gostam muito do fluxo das videochamadas. Acabou o merchan, vamos para a história. A história envolve valor pessoal. O camarada estava em dúvida a respeito do seu próprio valor pessoal. E aí ele procurou um homem da cidade em que ele morava que todos diziam que era um sábio. E chegou para ele perguntando Mestre, eu ouvi muitas pessoas dizerem que eu não tenho valor. E eu não tenho meios para saber se eu tenho ou não o valor. Então eu imagino que como boa parte das pessoas diz que eu não tenho valor algum talvez eu não tenha mesmo. O que o senhor tem a me dizer? O senhor acha que eu tenho valor ou não tenho valor como pessoa? Aí o mestre fez assim uma cara meio impaciente e olhou para ele e disse Eu não estou um pouco sem tempo como se diz na internet sem tempo, irmão, né? Eu vou te pedir um favor se você me fizesse favor talvez a gente converse mais tarde. O cara estava tão desesperado que ele disse Tudo bem, mestre. O que você quiser. E aí o mestre tirou um anel do dedo e deu na mão dele e disse Vá até a praça pública Tente vender esse anel Mas não o venda por menos do que uma moeda de ouro Então o homem foi lá e passou o dia inteiro tentando vender o anel E ele pediu uma moeda de ouro e o cara olhava e examinava cada um que passava olhava e examinava o anel e dizia Isso não vale uma moeda de ouro Isso vale no máximo uma moeda de prata E aí teve um que chegou e ofereceu duas moedas de prata e ele não podia vender porque o anel não era dele e a instrução que ele tinha que ele só podia vender se fosse uma moeda de ouro Ele simplesmente não vendeu No final do dia voltou até o mestre e disse Mestre, eu falhei na missão que tu me confiaste porque ninguém quis comprar esse anel Inclusive no final do dia chegou um velhinho muito caridoso e disse Meu filho, lhe ofereceram duas moedas de prata e você não vendeu esse anel Isso não vale nenhuma moeda de prata E aí o mestre disse É, que pena Aí ele disse Agora o senhor pode conversar um pouco comigo sobre aquela questão que eu fiz pro senhor E ele disse Mais um favor você vai me fazer antes disso Eu quero que amanhã você leve esse anel pra sua casa Amanhã você vai até um Ourives na cidade vizinha Você leva esse anel pra ele Mas não importa a quantia que ele oferecer não venda o anel E aí, bom ele achou esse pedido meio heterodoxo mas ele foi lá na cidade vizinha e chegou para o Ourives mostrou o anel O Ourives pegou aqueles equipamentos óticos começou a examinar o anel olhou as pedras o anel tinha pedras encrustadas Então ele disse Diga seu mestre que eu só tenho aqui em meu poder oitocentas moedas de ouro e diga a ele que eu sei que esse anel vale pelo menos mil moedas de ouro mas eu posso mandar as oitocentas moedas de ouro agora por você e posso mandar um emissário amanhã com as duzentas moedas restantes Então o homem ficou embasbacado porque o anel que ele não tinha conseguido vender na praça por uma moeda de ouro tinha recebido uma oferta de mil moedas de ouro Aí ele voltou intrigado para o mestre entregou o anel e disse Mestre, o homem queria oferecer mil moedas de ouro Ele disse Você não vendeu, né? Ele disse Não, não é meu o anel Ele disse Está bem Pegou o anel guardou e disse A mesma coisa se aplica ao seu valor pessoal Por que diabos você acha que qualquer idiota tem condições de atestar o seu valor pessoal? Apenas um especialista é capaz de fazer isso Então veja Essas histórias quando você se identifica com o personagem elas falam com você Se você gostou desse vídeo ou gostou desse episódio do Meditando eu vou usar o mesmo áudio Compartilhe Diga para os seus amigos Compartilhe o vídeo compartilhe o áudio Tem gente que gosta mais de ouvir Tem gente que gosta mais de assistir Certo Se você tem YouTube Premium basta você desligar o celular que você escuta também o episódio Então faça como você quiser Se você gostou Thumbs up Se não gostou Thumbs down Mas coloque uma crítica embaixo Manda alguma coisa escrita E no Anchor FM se você baixar o aplicativo Anchor você pode seguir o usuário Meditando e pode me mandar mensagens gravadas com a sua voz que eu vou então comentar no episódio do Meditando se lhe interessar fazer isso Se não até o próximo episódio Tchau